Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o produto Winsu Beta. Então, será que o Winsu Beta realmente funciona, é bom, ele vale a pena? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade sobre o Winsu Beta. Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo, presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que inclusive eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você, para você não se confundir, não cair em nenhum tipo de golpe, acabar perdendo o seu dinheiro e principalmente para você não colocar aí a sua saúde em risco, combinado? Então, vamos lá gente, antes de mais nada, o Winsu Beta é vendido somente através do site oficial, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque devido ao grande sucesso que esse produto vem fazendo, gente, infelizmente tem muitas pessoas aí caindo em golpe, comprando produto falsificado na internet, tá? Às vezes você acaba se confundindo, entra lá em algum site, compra o Winsu Beta, não recebe produto nenhum, às vezes você até recebe algum produto, mas não é o produto original, ou seja, não vai dar aí nenhum tipo de resultado e muito pelo contrário, você pode estar ingerindo algo que você nem sabe o que é e pode estar colocando a sua saúde em risco. E aqui a gente está falando justamente de restabelecer e cuidar da saúde, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou deixar o link do site oficial do Winsu Beta, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para você conseguir fazer a sua compra aí com total segurança e receber o seu produto 100% original, combinado? Então, vamos lá, gente, afinal, o que é o Winsu Beta? O Winsu Beta, gente, ele é um suplemento 100% natural, que ele vai te ajudar ou vai ajudar alguém que você conhece aí que vem sofrendo com sintomas da diabetes, tá? Gente, do grau mais baixo até o grau mais elevado. Então, por exemplo, pessoa que sofre com sintomas da diabetes, gente, é triste, né? Porque outra coisa, gente, que a diabetes pode agravar, então, por exemplo, formigamento, falta de apetite. Então, muitas vezes a pessoa se sente cansada também durante o dia, pode causar problema de vista, né? Levando até a cegueira. Então, gente, diabetes é algo extremamente sério que precisa cuidar, precisa dar total atenção a isso, tá? E o Winsu Beta, ele vai cuidar da sua saúde, vai restabelecer a sua saúde. Então, vai controlar os níveis de açúcar no sangue, vai te dar mais energia, mais disposição, vai tirar aí o risco, né, por exemplo, da cegueira, vai melhorar o processo circulatório aí do seu corpo. Gente, então tudo isso de uma forma ou melhor, né? É 100% natural, ou seja, você não vai tratar uma coisa e vai colocar aí outro órgão em risco. Por exemplo, remédios fortes que podem atacar seu fígado. Então, nada disso. Você vai tratar a sua diabetes de uma forma 100% natural, tá? Então, por exemplo, aí na sua formulação você vai poder contar com os benefícios. Laranja-mouro, magnésio, vitamina B12, inusitol, cromo. Então, gente, tudo natural, tá? Lá no site oficial você consegue ver aí como que cada um desses ingredientes agem no seu organismo. Basta você tomar 15 gotinhas todos os dias, tá? Pinga aí direto na boca e pronto. Você já vai estar fazendo o seu tratamento. É indicado o uso de pelo menos 90 dias, então 3 meses aí consecutivos, pra você conseguir aí ter os melhores resultados da Insubeta, tá? Lá no site oficial você também consegue comprar os kits pra você tomar por mais tempo, pra você continuar aí cuidando da sua saúde, tá bom? Então é isso, pessoal, beleza? Lá no site oficial tem todas as informações bem completinhas. O link do site oficial, lembrando que tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, gente, mais uma vez, atenção a essa doença, atenção a diabetes. Precisa cuidar pra que ela não se agrave e não tenha outros problemas em decorrência da diabetes maltratada, mal cuidada, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.